Ora, boas-vindas, estamos voltando então para mais um vídeo, mais um episódio de Minecraft Dungeons e estamos aqui por episódio 3 desta série. Muito fixe, está muito fixe esta série, por acaso. A história está fixe. Quer dizer, não temos as habituais catecinos de uma história, né? De uma história. Mas na verdade temos um objetivo, que é chegar até o Illusion. Portanto, até lá, temos que fazer muitas coisinhas durante vários níveis. Já fizemos então, Costa das Lulas, né? No início. Depois, Bosque dos Creepers. E entretanto, Creepta Assustadora. Já fizemos estes três. Eu agora, F-Câmara, estive a fazer aqui a avaliação diariamente, não sei o que é que isto é. Mas pronto, já concluí aqui este mini-mini. Basicamente, foi o Bosque dos Creepers, mas só que refazê-lo de uma forma diferente. Agora, vamos para o Pântano Encharcado. As bruxas do Pântano Encharcado poluíram as terras com as suas poções malévolas. Não podemos deixar que as poções caiam nas mãos do Arse Illusion. Certamente usaria esse poder para fazer das suas. Pântano Encharcado. Olha, história, boa. Vamos a falar de história. Pântano Encharcado poluíram as terras com as suas poções malévolas. Eles conjuram todas as maneiras de bruxas para empoderar o Arche Illager e o seu ever-growing armino. Se você não encontrar e derrota aqueles quebranças, as suas poções malévolas, serão inestimáveis. Mas se acolhassem, o Pântano é a casa de muitos horrores. Uou. Guarda. Agora, eu entretanto, o que é que eu fiz? Ganhei este machado. Se bem que é pior que a nossa picarete. Dá mais dano. O que é que nós temos? Temos aqui este osso. Ganhamos no outro episódio. 74% de dano. Basicamente isto se chama um cão que nos ajuda. Aqui, aqui atrás de nós. Muito fixe. 2.500 moedas. As moedas basicamente é para comprar itens. Nós, em princípio, não estamos a precisar. Deixe-me ver aqui o mapa. Ok. Deixe-me por aqui. Começar assim? Não é só assim? Ah, basicamente temos uma bola de neve que atordoa os adversários. Aqui tinha qualquer coisa. Não é? Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver aqui. 7 baús e um segredo. Deixe-me ver. O que é que temos por aqui? Pois, é melhor não. Melhor não. Ni eventos. Ni eventos e ir para aquelas ilhas. Bora. Este mapa deve ser mais pequenino. Suponho eu. Pouca coisa para apanhar, portanto. Deve ser pequeno. Deixe-me ter vidas, é? Deixe-me ter vidas, não? Dei, amor. Vamos ver o que é que é por aqui. Ok, nada de interessante. Para não siga. Pelo visto, isto é ácido, não é? Esta água. É tipo ácido. Deixe-me desviar das peções delas. São malvadas. Deixe-me ver se há alguma coisa aqui. Vamos pôr o nosso cão. Estou também dando um dano de fiche. Ajuda-nos aqui, fiche. Vá. Vira, outra dúvida. Não é isso. Muitos mobs, não é? Muitos mobs. Não bagam-me esse. O que é isto? Uma jaula. Opa, novo nível, não é? Vou aumentar alguma coisa. 26, 46. Prodado de ser ativado, tordoamente. Nice. Agora. Bora, 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 bora. Deixa eu ver o que é que tem para aqui mais. Olha, viram? Olha, é forte. Siga. Destruir as peções. Destruir as peções é o objetivo. O que fazes? O que fazes? Jajaja. Ah, ok. Está no mapa. Estas, não é? Está no mapa. Não é? Vamos lá. Vá. Estão quase todas, faltam duas. Graças. Ih, é morrendo. Foi por pouco. Só foi por pouco. Vamos lá. Olha uma crossbow. Ih, já foi. O cão já foi. Só falta uma. Seis baús e um segredo. Nossa. Encontra o quê? Encontra o caldeirão. O que será isto? Vai já para dar forte. Mesmo fortes. O que eu ia fazer? Olha. Emeraldas. Vamos. Vamos por aqui. Não gosto desta poção de sombra. Gostei de andar aqui a... A porrada com os gás. É lá. O que é isto? Ai. Ai, um Enderman. Oba. Caraças. É forte o Enderman, não? Não. Estava na da espera. Vamos ver este arco. Ui. Isto é fortíssimo. Fortíssimo. Vamos ver. Isto é bem forte este arco. Não. Adagas. Cinco e dez de dano. Não é? Não. Dezesseis de dano. O que é que ele te quita dizer que é melhor? Não sei. E o que é que ele te quita dizer que é melhor? Não sei. O que é isto aqui. Vamos para frente. Não dá para ir para lado nenhum aqui. Ah, aqui não dá. Olha. Vamos. Por aqui, né? Uh-huh. Um... Um... Um. 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 Vamos lá. Será por onde? Faço a ideia. Faço a mínima ideia. Ah é por aqui, ok, vamos para trás então. Se é por aqui, vamos para trás. Não gosto muito deste crossbow, para ser sincero. Não gosto muito do crossbow. Gosto muito mais aqui do arco. Graças. Vamos por aqui. Não tem nada. Não podemos encontrar nada. Não. Esquisito. Muito esquisito. Muito esquisito. Não encontramos nada. Ah, finalmente. O que é isto? Vem lá. Isto é forte, não? 6 de vida. 15% da hora. Isto é capaz de ser o melhor, não? Talvez. Isto temos um barato aqui. Isto também. Não dá para jantar. Isto são iguais. Talvez vamos vender isto. Isto posso deixar. Isto são dois iguais, não são? O dinheiro vazio, o dinheiro vazio. Para ciclar este. Isto. Devemos ter tanta coisa. Ok. Agora já estamos aqui a cena da bruxa. Aqui não tem nada. Agora vamos embora. Aqui tem alguma coisa? Tem. Balzinho. Lança. Aqui. O que é que tem? Mais um. Boa. Um artefacto. Nice. Olha. Vou chamar o canito outra vez. O que é que tem aqui? Aqui nada. Eu usei uma ali em baixo. Eu vou plegar todas as locais. What is that? É níveis de intra de níveis, muito fixo, é muito fixo, está bem engraçado o jogo. É muito obrigado, dá-lhe, 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 dá-lhe. Eu vou conseguir o jogo. Vou subir. um 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 itchats Engraçado É muito fixe 2.800 Moedas Olha, a montaí-me atos Tem cheio de damage Graças Vai damage Espera aí, Zee Novo nível, nossa Calma Novo nível, o que é que nós queremos aumentar? Afiação Mais de 2% de damage Pode ser Há mais damage ainda O que é que tem aqui? O que é que é que é? Mais o nível Mas o nível O nível Entra o nível O O É que é que é Caraças Eu fui Pela primeira vez, né? Caraças É que é a primeira vez que fui, né? E aqui Não é preciso clicar, não? Não sei o que é isto Essa ideia é mais Tem nada aqui para nós, não? Espera aí Caverna encharcada Missão desbloqueada Oh Ok O que são entradas e saídas? What a hell Não sei se estou aí bem, se estou aí mal Se já fiz, se não fiz Minha mãe de céu O final está bem grande Então O que é que eu estou aí a fazer? Por favor Ah, entramos aqui E saímos aqui Ok Certo Mais outro baú Nice Boa Espera Então Deixa-me cá Vem Faltam dois Ah, consegui Já encontramos Faltam dois baús Então Está Está calos sozinhos Não é assim Deixa-me só ir aqui Ver o que é que se passa aqui deste lado Deve ter nada, não é? Que cena Não, já que está a portal Já que está muito giro Quem gosta de Minecraft Irá gostar do jogo, certamente Uma cena diferente Contratamente diferente Mas, olha Ei Ei, caraças Mini boss fight Ei, caraças Faz, 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 faz Não temos vida Não temos vida Não temos vida Fua Ainda está a meio de vida Só tenho mais uma vida Caraças Ai Estou morrendo bem rápido Até não Última oportunidade Depois temos que recomeçar tudo de novo, não? Será? Eita, caraças Eita, caraças Não sei, hoje chegamos aqui a uma fight de um boss. O que é isto faz? Foi um villager, não é? Um comerciante. Caraças! Que cena! Nice! Caraças! Bem feito! Olha isto foi rápido! Chegou 2 e morreu 3 vezes. Morreu 3 vezes. Nível 9. 156 flechas disparadas. Nice! Fogo! Nossa! Mais uma. Olha o que eu estava a dizer era isto. É... Mas isto é um pouco de damage. Isto aqui está tudo bloqueado. Isto aqui não sei o que é que é a Resburst C55. Nós temos dinheiro para isto mas. Não preciso disto. O que é que eu vou comprar isto? O que é que eu vou comprar isto? Quando o ninho é colocado no chão as abelhas lhe darão mais ao lado. Ah ok. Necessito dano de convocação. Isto pode ser engraçado. Vamos comprar isto. Isto aqui é que não me parece que seja fixe. Agora. Deixa-me cá ver. Isto aqui. Isto aqui. Isto aqui pode ser pombosso por exemplo. Isto. Portanto para já. Para já eu vou colocar. Este aqui é a mesma. Pois mais tarde que se chegar a alguma luta. Mete este. Isto aqui eu posso vender estas coisas que eu não vou utilizar isto. Tenho certeza absoluta. Ok. Isto aqui. De… De vida. Acho que era melhor que o nosso. Claramente. Claramente, melhor que o nosso. Isto aqui posso deixar não vou utilizar agora. Isto também posso forçar a ciclagem. Tem ali outra melhor. E pronto. Pronto, siga. Olha, estamos aqui a outra coisa, olha, ah ok, os mercadores que nós vamos desbloqueando ficam aqui para nós utilizarmos, pois nós fazemos compras, boa, embrulhar presentes indisponível, ok, um invoco de presentes permite enviar itens para outros jogadores quando jogas, ah ok, isto é multiplayer, certo, ok, eles vão aparecendo aqui, certíssimo, pronto, temos dois, para já, para já temos dois, ok, aqui tem outro, por exemplo, mercado, tem aqui um mercado, aqui tem outro, aqui está bloqueado, avaliação sazonal, ok, caverna encharcada, a seguir vamos para este, isto apareceu agora aqui, não tinha aqui, e deixa-me ver a história, as ruínas perdidas, existem imensos tesouros escondidos nas cavernas do pantano, reclamos antes do Ars Villager, Illager assim aqui, ahm, nós estávamos em que nível, nem sei já, deixa-me ver, que nível é que estamos, estamos a nível 8 com poder 12, ok, acho que já estamos, já temos muita coisinha boa, pelo acaso, entretanto ainda faltam aqui 3, 4, 3 missões, 4, 5, talvez 7, e mais algumas pelo meio, portanto, esta aqui apareceu depois de fizermos aqui o pantano, portanto, ahm, vamos, vamos aqui né, caverna encharcada, este símbolo aqui é igual a este, 1, ok, bora, caverna encharcada, secreto missão, acho que foi alguma missão que ganhei durante o jogo, não foi? quase certeza, durante o episódio anterior, bora, caverna encharcada, tem muito, ah, muito engraçado este jogo, muito engraçado, vamos ver, onde é que isto nos vai levar, vamos já tirar o nosso cão, e o tema acho que isto está a dar, minha mãe disse, isto é muito bom para utilizar assim, quando tem muito móvel, quando tem muito móvel é bom para utilizar, está feito aqui né, vamos agora, vamos agora, vamos agora, vamos agora, vamos agora. vamos agora, vamos agora, vamos agora, vamos agora, vamos agora, pursue uma nossa wlake, lembro, deixa eu perder no tanto, não é realmente так esse negócio, é um percentual é tremendo bom agora e ver psicótimo metallic, não porque será que cada problema é da metadeira, é extremamente mas o ritmo daросa para passar a século lá. Vamos ver o que é que tem aqui, estão sempre coisinhas escondidas, não é? Já estamos no pantano, se bem que é noutra zona do pantano. Explorar as ruínas, ok, vamos. Siga. Ai, carasas. Manda aquilo, não sei para onde. Aqui tem uma porta, aqui tem outra porta, explorar ravinas, tem várias coisas, ok. Hum, vamos para aqui. Tenta porta, olha para isto. Quatro, cinco, seis portas. Hum. Olha, olha, vai aparecer algo, com certeza. Graças. Encantado de levar porrada que nunca mais acaba. Dois nível mais. Ai. Ai. Graças. Uiu, nossa. Agora, vou chamar o cão outra vez. Já dá. Nice. Hum. Vou chamar o cão outra vez. Ok. Ele já está, não é? Agora, vamos esta. Vamos aqui esta. E esta agora vai fechar e nós vamos ter que lutar contra quem vem aí. Ainda não tem nada. Não. Quero que você vá. Ainda não, não está. Eu não. Não. Mas tem nada nenhum. O que, por enquanto, se não o cão, vai ficar mais quieto. Se não, é mesmo. Se não tem nada nenhum. Então já foi Acho que consegui Será? Ainda falta ali um Nice Agora que need Isso aí, nice Gosto para destes puzzles Nossa Isso é claro estas coisas todas Arca de caça, ok, bora Dois mais O que é que falta? Aqui já está, agora falta aqui Graças, o que é isto? Totem de regeneração O que é isto também? Vamos andar assim Ech, caras Aqui temos que ir mais Adagas, wow Hum, só isto Regressa ao barco Ok E para ali, né? Será? Regressa ao barco, mas Espera aí Espera aí Isto tem aqui coisas Oh, mal é que a gente já vai para o barco Vamos para o barco Espera aí E o que é que tem que apanhar? Ah, já está tudo Já apanhamos tudo É só apanhar aqui mais coisas Damage, nenhuma ainda assim Total O que é que a gente está a mandar para aqui? Hum Não dá para ir para ali O que é que a gente está a mandar para ali? Acho que foi o barco Dez minutos Já tinha o porcento Parece-se Olha É sério Tínhamos acabado de comprar isto O que é que está aqui mais? Armadura Ai Não consigo estimar somente Dano Ai Vamos comprar isto Vamos comprar isto Nova armadura Ai É melhor que a nossa Não é? Não, precisamos usar isto Isto vai ser clara Isto vai ser clara Isto também Isto também Vou comprar aqui para não Isto vai ser clara Isto também Isto também pode ir Isto também pode ir Ah, bora Bem, olha Ficou por aqui, não é? Ficou por aqui este terceiro episódio Ok Fica com, se não me engano, 30 Ai, 30 minutos 30 e poucos minutos Espero que tenham gostado Não é tão gostoso de gostar Não se inscrevam Grande abraço E vejo-vos no próximo episódio O que vai ser? Deixa cá ver Isto vou fazer off camera Esta cena E vamos para este talvez Desfilhadeiro dos catos Ou aqui Vamos para aqui Vamos para este E depois para este Ok Pastos de abóbora É isto Tchau malta Obrigado Tchau